Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para a terceira e última parte da história das picapes Ford Série F no Brasil. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. Música Nos primeiros vídeos da história das picapes Ford Série F no Brasil, vimos o início da montagem das picapes Ford nacionalizadas na planta da Ford Nipiranga, as primeiras versões e suas atualizações, a chegada dos motores quatro cilindros, dos motores movidos a álcool e da motorização diesel, até sua atualização em meados dos anos 80, com a chegada do modelo com frente com quatro faróis. Comparando a picape fabricada no Brasil com a americana, aqui no Brasil, o Ford F100, que até então era importado e apenas montado aqui, foi nacionalizado em 1957, mas manteve o visual do antigo modelo da segunda geração dos Estados Unidos, que estava fora de linha em seu país de origem, e foi fabricado sem alterações mudanças até 1962. Em 1962, a Ford do Brasil lançou sua nova Série F, que seguia o estilo lançado nos Estados Unidos em 1960. A partir de 1965 e ao longo do restante da década, o Ford F100 nacional seguiu um estilo próprio, bem diferente do norte-americano. Lá, como era tradição, praticamente a cada ano havia mudanças no design. Só a partir de 1971, a Ford do Brasil voltou a adotar um design parecido com o da da matriz, lançando aqui a geração que havia sido apresentada lá três anos antes, apenas com diferenças de acabamento. No entanto, lá havia muito mais variações, com um número maior de versões disponíveis. No final de 1986, a Ford deixava de oferecer o Ford F100, juntamente com as motorizações V8, ficando apenas o Ford F1000 com o motor diesel MWM aspirado, o motor a gasolina 4 cilindros, ou o 6 cilindros a álcool. Em 1986, o ano do plano cruzado, a Ford anunciava um acordo de cooperação com a Volkswagen, extensivo à Argentina, destinado a racionalizar custos nos dois países. O acordo levou à união operacional das duas empresas, com o objetivo de assegurar permanente atualização tecnológica, maior eficiência operacional, e melhor utilização da capacidade de produção das instalações da Volkswagen e da Ford. A nova empresa, chamada Auto Latina, seria formalmente criada em 1º de julho de 1987 com 51% do capital da Volkswagen do Brasil e 49% da Ford do Brasil. As equipes de engenharia de produto passariam a operar ser articuladas entre si, atendendo a planejamento e estratégias únicas, sendo mantida a individualidade das áreas de marketing e vendas e da rede de revendas e assistência técnica. As linhas 1987 e 1988 chegaram quase sem novidades. A capacidade de carga da picape F1000, líder de mercado havia seis anos, ganhou reforço na suspensão, aumentando a capacidade de carga para 1036 kg na versão diesel e 1.085 kg na versão a álcool. E as lanternas traseiras receberam lentes de três cores, atendendo a nova normatização do Contran. Para aguentar o baque, Ford F1000. Para aguentar o tranco, Ford F1000. Para encarar a subida, Ford F1000. Para atravessar o charco, Ford F1000. Para viver a vida, Ford F1000. Trabalho ou lazer, não importa. Ford F1000. Pensou picape, pensou Ford. Nessa época, as picapes tiveram uma disparada nas vendas, ultrapassando inclusive o número de vendas de alguns automóveis, em função do boom das transformações. Surgiram diversas empresas, transformando picapes em cabine dupla, com e sem extensão de cobertura da caçamba, com diversas intervenções de estilo. Era a moda da época. Em 1990, foi lançado como linha 1991 o Ford F1000 Turbo. Essa versão da picape vinha equipada com motor MWM TD229 EC4, de 3922 cm³, desenvolvido em conjunto entre a Ford, a MWM e a Garrett, que teve a câmara de combustão redimensionada, pistões com novo desenho e reforços no virabrequim, além de reforços nos mancais e biela, em função do acréscimo de uma turbina Garrett T315, e passou a desenvolver 119 cv e 37 kgfm de torque, alimentado por bomba injetora rotativa com afogador automático, com um câmbio Clark 240 de 5 marchas. O bocal do enchimento do óleo lubrificante e a vareta de verificação do nível do óleo foram reposicionados. Seu visual era diferenciado por rodas de liga leve do aviário 16, vidros Ray-Ban, faróis de milha, grade e Santo Antônio pintados de cinza e faixas laterais. Vinha também com espelhos retrovisores com acionamento elétrico, trava elétrica, teto solar removível, vidros elétricos com temporizador, carpete no assoalho, novo revestimento interno e cinto de segurança de três pontos. Ela foi a primeira picape turbo do país. Toda a série F de utilitários e caminhões da Ford foi renovada em 1992 como linha 1993, começando pelos Ford F1000 e F4000, que receberam um estilo norte-americano de 1991. Foi necessário um investimento de 80 milhões de dólares para que o novo modelo pudesse ter sido produzido aqui no Brasil. As portas passaram a ser moldadas com melhor aproveitamento de espaço. Seu visual dianteiro era composto por novos faróis maiores e retangulares e os repetidores de seta passaram para as extremidades dos faróis, sendo que a grade ficava ligeiramente menor e contava com filetes. Na traseira, lanternas maiores e nova tampa da caçamba completavam o visual. O Ford F1000 passou a ter três opções de motores. Um 3.6 litros da gasolina Ford E-Max argentino de seis cilindros, 108 cv e 25,7 kgfm de torque. O MWM Turbo otimizado com 122,4 cv e 37 kgfm de torque. E o diesel aspirado de 83 cv e 25,3 kgfm de torque. Além da opção de chassi curto, com entre-eixos de 2,96 metros, ou longo, com entre-eixos de 3,52 metros, ambos com o mesmo tamanho de caçamba. Para as versões gasolina e diesel, recebeu nova caixa de câmbio Clark e para a versão turbo diesel, foi instalada uma caixa de câmbio Clark CL2615, com dentes de engrenagem da terceira e quarta, do tipo Fine Pitch, de maior durabilidade e menor nível de ruídos, todas de cinco marchas. Patins de nylon nos garfos eliminaram as vibrações e os anéis sincronizadores ficaram maiores. Os freios foram recalibrados, assim como a suspensão, que foi recalibrada em sua geometria, calibragem de molas e ancoragem dos amortecedores. Com isso, a picape Ford F1000 passou a ter 5,06 metros, de comprimento, 2,10 metros, de largura, 1,78 metros de altura e vinha com rodas de liga leve de 15 polegadas. Internamente, recebeu novos bancos e ganhou o painel totalmente novo, com um novo painel de instrumentos, com conta giros e velocímetro maiores à direita, e marcadores de pressão de óleo, combustível, temperatura do motor e pressão do turbo, quando houvesse esse item, em tamanho menor à esquerda. Ganhou também novo volante, de dois raios com buzina central, semelhante ao do Ford Escort. E o caminho que passou para o imposto éonder o que você não recebeu, o que você não recebeu. O mundo que passou por um bom curtofão para o imposto é importante, de dois raios com buzina central, semelhante ao do Ford Escort. E o caminho que passou por um bom curtofão para o imposto é livre do Corpo Branis. O caminho que passou por um bom curtofão para o imposto é mais importante do dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 rígido Dana 70 de nova geração e feixes de molas semi-elípticos de dois estágios. Os amortecedores eram telescópicos de duplação pressurizados a gás. A nova picape vinha com uma grande área envidraçada, cerca de 3 metros quadrados de vidro, com o vidro das portas com recorte para favorecer a visibilidade, complementado pelos grandes espelhos retrovisores externos. Internamente, vinha com o interior, com revestimento em veludo, volante de dois raios, painel, painel de instrumentos e comandos modernizados e alça de auxílio à entrada da cabine. Em 2003, a Ford passou a oferecer no mercado nacional o Ford F-250 cabine dupla, com seus 6,24 metros de comprimento e seus 2.850 kg, usando a mesma caçamba da cabine simples e apenas na versão diesel, 6 cilindros e tração 4x2, pois as outras motorizações a Ford passou a não disponibilizar mais para o modelo. A cabine dupla Ford F-250 exigia que os condutores portassem a habilitação de categoria C para veículos que ultrapassassem os 3.500 kg de carga bruta. Isso a tornava um caminhão perante as leis de trânsito brasileiras, ainda que fosse de pequeno porte. Para 2006, a Ford atualizou o visual da linha, que recebeu novos faróis de dupla parábola, para-choque com a parte superior em preto, grade e lanternas, além de novas rodas. O visual seguiu a mesma receita dos modelos à venda no mercado norte-americano. No interior, novos materiais no acabamento, um novo desenho para o quadro de instrumentos e novas opções de cores para o revestimento dos bancos foram adicionados. Passou a oferecer bancos dianteiros individuais e console central com compartimento interno e porta-copos. O sistema de áudio também era novo e podia reproduzir arquivos MP3 além do CD player. Além da atualização do visual, foi lançado o Ford F-250 4x4, cabine simples ou dupla, e foi trocado também o fornecedor do seu motor, que no começo era Cummins, mudou para MWM e voltou a ser Cummins. Esse era o mesmo motor de 1998, apenas com alguns ajustes para render mais e consumir menos. O motor Cummins ISB4 Max Power 3.9 tinha 4 válvulas por cilindro e injeção eletrônica Common Rail mais eficiente e passou a gerar 203 cv com 56 kgfm de torque. Com a adoção da injeção eletrônica, foi o primeiro motor a diesel dentro da linha F a receber esse tipo de tecnologia, sempre com câmbio ZF de 5 marchas, que foram alongadas, assim como o diferencial traseiro. A picape Ford F-250 4x4 media 5,75 m de comprimento, 2,02 m de largura, 1,95 m de altura e tinha 3,48 m de entre-eixos na cabine simples. Com uma caçamba maior, o Ford F-250 4x4 cabine simples tinha 2.203 litros para transportar cargas. A carga útil era de 1.165 kg e o seu peso vazio era de 2.825 kg. Essa versão da picape tinha suspensão elevada, com voo livre de 21 cm. O ângulo de entrada era de 31 graus, enquanto o ângulo de saída era de 26 graus. Já o ângulo central era de 27 graus, podendo a picape Ford F-250 4x4 cabine simples transpor cursos d'água de até 90 cm. Havia nela ainda estribos laterais curtos, próprios para facilitar o acesso à cabine. Antes do sistema 4x4 de fábrica, a Ford empregava o diferencial normal, porém acompanhado de um sistema travante automático, impedindo que as rotações de uma roda motriz fossem muito superiores às da Ultra, quando se enfrentava, por exemplo, um lamaçal. Não era um sistema autoblocante, mas um sistema que reagia automaticamente, por diferença centrífuga de rotações, chamado tração progressiva, que acompanhava os modelos 4x2 desde a década de 70. A Ford deu continuidade ao modelo até 2011, quando sua produção foi encerrada, tirando de cena a série F no Brasil definitivamente, a fazendo entrar para a história da nossa indústria automotiva. Aqui finaliza a história das picapes Ford Série F no Brasil. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!